Galera, é no Braz que acontece tudo. Essa aqui é a Rua João Teodoro, a calçada do Shopping Total, ali brilhoso, o Shopping DHT. Aqui, a Rua Rodrigo dos Santos. Aqui o nosso engraxate, dando um trato, meu sapato. É isso aí, galera. Aqui sou eu, aqui, ó. Todo verde, ó o nosso engraxate, todo azul. Sapatos meias bege, cinto bege. E aqui a nossa Rodrigo dos Santos. Galera, o Braz tem de tudo, sem imaginar. Também nós temos o Pão de Táxi aqui na Rua Rodrigo dos Santos. Temos aqui na calçada do Shopping Total o Pão de Táxi. Temos na Elisa Witte aqui o outro Pão de Táxi. É isso aí, ó. A nossa Dona Rita, taxista. Eu ia cantar a música pra Rita, mas não pode não, é complicado. Mas é isso aí, galera. Esse é o Braz. Ó, bateu, trocou de pé. É isso aí, ó. Um pé tá lá, outro pé tá cá. Hã? Não, deixa isso aí. Esse é o jacaré. Coeste o jacaré? É isso aí, ó. Ah. Olha lá, ó. A colinha. É que é o seguinte. Até cola tem. Aí, é isso aí, ó. Tá vendo aí? Galera, esse é o Braz, galera. Esse é o Braz de hoje, de sempre, todos os dias. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Obrigado.